Eu sou a mosca que pousou em sua sopa Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que pousou em sua sopa Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que pousou em sua sopa Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que perturba o seu sono Eu sou a mosca no seu quarto a zumbisa Eu sou a mosca que perturba o seu sono Eu sou a mosca no seu quarto a zumbisa E não adianta vir me detetizar Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Atenção Eu sou a mosca, a grande mosca A mosca que pintou o seu sono Eu sou a mosca no seu quarto a zumbisa Observando e abusando Olhe pro lado agora, eu tô sempre junto de você Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura Que ele, que ele, a mosca, meu irmão Eu sou a mosca que pousou em sua sopa Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que pousou em sua sopa Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar E não adianta vir me detetizar Pois nem o DTT pode assim me exterminar Porque cê mata uma e vem outra em meu lugar Eu sou a mosca que pousou em sua sopa Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que pousou em sua sopa Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que perturba o seu sono Eu sou a mosca no seu quarto a zumbisa Eu sou a mosca que perturba o seu sono Eu sou a mosca no seu quarto a zumbisa Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Obrigado.